E aí pessoal, aqui quem vós fala, é o Fabrics e estou trazendo de volta aqui uma das séries que parou por falta de apoio. Eu andei pensando nesse tempo, assim, que todo esse tempo teve séries paradas por falta de apoio, eu pensei o seguinte, quando eu ouvi um dos vídeos do Ninja Noob, inclusive acho que já falei em alguns outros vídeos sobre isso, como as séries não foram paradas por falta de apoio, né, eu estou pensando em fazer a mesma coisa que o Ninja Noob faz quando as séries dele começam a perder apoio, diminuir a quantidade de gostei, que é praticamente o termômetro de apoio. Então tá, a ideia que ele foi é começar a postar vídeo, não é dia assim, acho que é semana sim, semana não, das séries que estão com um apoio mais reduzido. Eu pensei em fazer a mesma coisa aqui para pelo menos fechar as séries aqui, que no meu canal aqui é as séries que pararam por falta de apoio, eu pretendo fazer isso mesmo. E dar continuidade aonde parei. No caso aqui, estou retomando o Sangue Freud para chegar até o final aqui, que seria o dia 24 de dezembro, né, dessa época, dentro do jogo. Então, é isso que eu vou fazer. Aqui, no dia 16, foi onde parou. Então, dá procedência aqui. Certo, o Indigo. Se bem lembro, no último vídeo, ou pelo menos no vídeo anterior do Sangue Freud, Estava aparecendo umas criaturas lá, assim, muito... Muito amedronta... Como é que eu digo? Que amedrontam. Então tá, é... E acredito que sejam essas criaturas aqui, os Windigos. São muito resistentes a armas pessoais que não sejam de prata. Tem um bafo congelante. Nossa, mano. Bafo. Bafo de gelo. Armadilhas recomendadas são balista, barril explosivo, muro de fogo e morteiro. Mano, morteiro! Não sei o que dá procedência aqui. Ah, sim. Agora eu vou ter que ficar quieto aqui, para que vocês possam dar atenção ao que vinha aqui. Jack, seu amigo está voltando para nos ver. Quê, você viu Mishta Macheshu, o chão de nossa família? Eu senti-o aqui ontem ontem para te warná-lo de um grande perro, e eu não vejo ele desde. Com esse blizzard lá, eu acho que ele é perdido na árvore. Hum, não provavelmente. Great Fox knows, better than anyone, how to travel in a storm. In any case, it's too late now to prepare for the coming of the Wendigo. Me, I have to find Mishta Macheshu as quickly as possible. Yelp. Ok. I'm gonna go see what I can do to save our sorry asses. No way! If somebody has to die, it should be me. Instead, you should barricade all the doors and windows of your cabin and take care of Josephine. She needs you. Tutorial da balista. Eu já vi esse vídeo aqui, eu não preciso ver de novo. E também quero poupar o tempo de vocês aqui. Então tá. Vamos ter um probleminha aqui então. Um vai pra capela e o outro vai aqui pra casa. Mas o resto vai... Quer dizer, pelo menos até a wave 2 aqui, vamos ter só criaturas chegando na casa aqui. Então, vamos procurar saber o caminho delas aqui. Uou, uou. Que que é isso? Então tá. É, a primeira wave eu acho que não tenho que me preocupar muito não. Beleza. Wave 1. Só vamos colocar uma quantidade necessária aqui de armadilhas pra pegar esses lobos aqui. Exato. Wave 1 já tá... já tá aqui. Pronta pra funcionar. Wave 2. Windyus. Deixa eu ver. Criatura imune é Will of the Wisp? Hum, interessante. Deixa eu ver. Tá, o problema vai ser esse daqui, ó. Que ele vai vir aqui pra capela. Então, vou ter que colocar uma quantidade até boa de armadilhas. O problema é que isso aí não vai chegar a ferir muito ele não, viu? Hum. Nenhuma é imune. Michael... Ah, sério que os Windyus eles... Nossa, os Windyus eles não são imunes. A isca aqui, ó. Beleza. Bom saber. Isso aí vai atrasando ele aqui, enquanto eu vou cuidando dessa criatura que fica aqui. Exatamente. Espera aí. Apontado pra cá. É assim que funciona quando você coloca a baliza. Você coloca ela e aí você vai apontando pro lugar que você quer que fique apontada. Vou colocar um barril aqui. Deixa eu ver como é que é o caminho dele aqui. Inclusive, eu acho que eu tenho que deixar uma isca aqui, mas eu gostaria que ficasse perto. Deixa eu ver. Será que tem como... Droga, eu não sei se isso vai funcionar, mas... Bom, pelo menos a Wave 1 já está garantida. É. Vai ter esse monte de lobos grandes? É isso? Minha nossa, agora que parei pra pensar aqui, ó. Talvez não seja o suficiente pra lidar com eles aqui. Mas vamos, pelo menos, ficar felizes o bastante aqui. Ah, e aqui é 6 ainda por cima. Ah, bom saber. Sabe, eu acho que eu vou... Vou até fazer uma armadilha aqui, ó. Vocês já vão ver aqui. Isso daqui. Ou não, peraí. Tá, não sei se vai ser o suficiente, mas... Ai, saco, viu? Pelo menos na Wave 1 e Wave 2 o foco será a casa aqui. Mas na Wave 3 vai começar a ter um pouco de divergência. Não sei se vai ser o suficiente, mas... Não sei se vai ser o suficiente, mas... Só tem esse lugar aqui pra entrar. Deixa eu ver aqui. Você tem bala de prata? Eu não tenho tanto dinheiro assim. É. Volta a vila. Volta pra casa. Mas o planejamento é realmente bem demorado, pessoal. Quem já assistiu meus vídeos aí, antes, sabe muito bem como é que era. Deixa eu ver. Nossa. Se eu pudesse santificar essa machada aqui. Deixa eu ver. General Store. Deixa eu ver. Eeeh. O hotel, acho que tem algumas coisas aqui, deixa eu ver, exatamente isso que eu to querendo Ah esse saco ta tocando uma música aqui de fundo agora, é que às vezes ele quer música de fundo pessoal, mas ainda assim não tira todas as músicas que tocam aqui, então isso realmente já me deixa bem preocupado aqui em relação a direitos autorais Que saco é, nossa, que medo dessa música ai, vai que dá direitos autorais, não to brincando Então tá, o que eu poderia escolher aqui, nossa, pera ai, agora eu to meio perdido aqui, Caramba Eu acho que é melhor pegar essa carpintaria aqui Ok Tá, como eu vou enfrentar os Windigos né, deixa eu ver aqui, como é que é mesmo os indigos É, são, precisa ser arma de prata pra enfrentar eles aqui, e quando é arma de prata, é porque tem um símbolo aqui ó, ó, tá vendo? Como se fosse um apanhador de sonhos né, que é indígena, é porque é de prata, e é bom pra enfrentar monstros que são fracas contra prata Agora, armas normais, pra, ou santificadas é só mesmo na, na vila lá, e você tem que se santificar indo por cima as armas Você já deve ter visto uns outros vídeos aqui Então tá, só não sei se é o suficiente pra enfrentar eles Mas eu acho que tá tudo certo aqui Vixe Maria mano, tempestade isso aqui Então tá, eu tenho que me focar aqui na casa Ah, é verdade Peraí Deixa eu ver, acho que eu não vou ter visibilidade de coisa assim nenhuma aqui Peraí Sabia Não foi o suficiente Peraí Peraí Beleza, agora o problema é o seguinte, vai ser o indigo agora Ai 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 Vamos nessa rápido aqui Ah, eu nem vi pra onde é que ele viria, mas... Bom, o objetivo dele aqui é a casa, então... Ah, não, não Peraí, peraí Ele me viu Ele tem um bapho congelante Droga Peraí 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 Nossa, ele é todo espinhado ainda por cima Peraí 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 Ui Deixa eu sair daqui Aí Cacetado, mano Pera aí, agora deixa eu ver aqui Tá Vai vir aqui debaixo, vai ficar comendo Enquanto vai ter o outro aqui em cima Que vai sendo atrasado Beleza Aqui Já cheio Pera aí Filho da mãe Maravilha Tá, agora tem que chegar logo a capela Vamos lá Não, só está sendo atacada Filho da mãe Foi detectado Aí Deu certo Filho da mãe Filho da mãe Ah, consegui Consegui Não foi tão difícil assim na verdade Não sei como é que eu acertei o time lá do barril explosivo Sério que eu não ganhei muito dinheiro Por causa da Caramba É isso aí, pessoal Enfim, né Retorno de sangue e furoide aqui Vamos terminar de vez aqui Pelo menos isso Então é isso aí, pessoal Vou pedir o apoio de vocês aí Pelo retorno da série Pra chegar pelo menos até o fim dela Então vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Até lá E fui